Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje o André de Carioca vem trazendo uma compilação de pequenos vídeos com algumas miniaturas finalizadas recentemente e aí vocês podem ver um Torino LN, Volvo B58 da Rio Ita e assim também como da Rio Ita, um Caio Amélia, Volvo B58, da mesma empresa aquele conhecido Marco Polo Veneza 1 da Emo um Torino LN F113 da Agulhas Negras e mais recentemente, mas ainda não finalizado um Tampo Scorpion OF1315 da Paranapuã está em vias de finalização Bem galera, é isso aí esse áudio que vocês estão ouvindo aí de fundo é um OF1315 de um vídeo que eu gravei no Uruguai depois eu vou postá-lo aqui no grupo mas enquanto isso, curtam aí o vídeo das miniaturas sugestões, eu estou procurando por novos espaços onde eu possa gravar como moro em apartamento fica um pouco difícil de conseguir ter um bom local para isso mas eu acho que eu vou tentar dar um jeito aqui para resolver essa situação e colocar as miniaturas em outros locais mais interessantes do que na sala de casa, melhor assim então é isso aí galera ah, as árvorezinhas fui eu que fiz também depois eu faço um outro vídeo com um tutorial ensinando a fazê-las os carrinhos são daquela coleção do Jornal Extra e acho que é isso no mais, sugestões, críticas deixem seus comentários e não se esqueçam de compartilhar o vídeo e vamos aí, rumo aos mil inscritos um abraço a todos e não se esqueçam de compartilhar